Mais cedo, a presidenta Dilma Rousseff esteve em Cupira, no município do Agreste Pernambucano. A presidenta assinou convênios para a construção de barragens e de casas para famílias atingidas por enchentes no ano passado. A ordem de serviço foi assinada pela presidenta Dilma Rousseff, o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, e o prefeito de Cupira, Sandoval José de Luna. As barragens vão ser construídas no município de Cupira, no Agreste Pernambucano, a 168 quilômetros de Recife. A de Panelas 2 pode armazenar 17 milhões de metros cúbicos de água. O custo é de 39 milhões de reais. Já a de Gatos tem capacidade de mais de 6 milhões de metros cúbicos de água. O custo é de 16 milhões de reais. As obras fazem parte de convênio entre os governos federal e estadual. A meta é resolver o problema das enchentes na bacia do Rio Una, no Agreste Pernambucano. Estamos hoje aqui assinando o convênio da ordem de 400 milhões de reais. 200 milhões do governo federal. 200 milhões de contrapartida do governo do estado. para construir a barragem de Serra Azul. Vai ser a quinta maior barragem do estado de Pernambuco. Vai acumular 380 milhões de metros cúbicos de água. E ao lado dessas duas barragens, e de mais duas, que ainda vão ser assinadas o seu convênio e construídas até o final do ano de 2013. A presidenta Dilma Rousseff também aproveitou a visita aqui a Cupira, município do Agreste Pernambucano, para assinar um convênio com o governo do estado para a construção de habitações populares pelo programa Minha Casa Minha Vida. As moradias vão ser direcionadas para as famílias que perderam tudo com as enchentes do ano passado. Muita gente ficou sem as casas aí, né, chorando, ponte caiu, tudo, mas estão passando que a presidenta vem, vai dar o que é bom para eles, graças a Deus, graças a Deus, Deus e ela que entrou. Vão ficar tudo felizes na vida, né, e ainda mais ainda vai ficar a família delas, né, porque estão vendo que o projeto está entrando em união, né. Os recursos vão sair do programa de aceleração do crescimento e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. São 300 milhões de reais. Estão previstos 37 empreendimentos urbanos com 13 mil unidades habitacionais. As obras vão ser feitas em 23 municípios do Agreste de Pernambuco. Nós vamos iniciar este programa sistemático de olhar para as regiões onde há inundações, deslizamento de morros e oferecer os recursos necessários através do programa de aceleração do crescimento. Serão, de fato, 11 bilhões que nós destiraremos para essas obras. A presidenta Dilma Rousseff também falou sobre a crise econômica internacional. Disse que a maneira mais eficiente de enfrentá-la é melhorar o serviço público brasileiro com educação de ponta e saúde gratuita, universal e de qualidade.